Gente, agora eu corro muito mais rápido! Mais rápido! Gente, eu acho que agora eu corro tão rápido, mas tão rápido, que eu consigo até escalar um prédio! Só um prédio! Prédio! Olha, eu consigo escalar um prédio, gente, um prédio! Gente, olha! Hoje eu virei o Flash! E agora, eu vou ativar o meu poder da super velocidade. Três, dois, um, e... Acelerar! Olha! Agora eu corro muito! Olha, o antes! Que rápido! Muito rápido! Tô correndo muito! Tá parecendo um Flash! Vocês querem todo mundo virar também um Flash bem legal? Eu quero! Tá bom, tá bom! Vamos começar! Luquinhas, qual Flash você vai virar? Qual? Esse daqui! Olha! Ele colocou a fantasia toda pretinha! Olha! Nat, qual flecha você vai virar? É a flecha, né? A flecha! Eu vou virar esse bem daqui! Olha esse! É de pedra! Não, a maninha é de pedra não, a maninha é de aço! 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 É ferro! E a maninha, qual que é o seu? Qual que é o seu? Vai virar qual? Onde tá a manha? Olha! Olha a maninha! O que a maninha é grande? A gente é pequenininho! A maninha é um pei! Ei! Pei! Ai, 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 ai! Eu sou mais forte! Ai, você me esgotou, você podia fazer... Eu sou muito mais forte! Você deu um fornado no chão, tá? Tinha! Porquê, meu? Seu grandão! Pode ser... É, sua grandalhona! Vou pintar, meu amiguinho! Pabllo, que a maninha é de pedra! Eu vou pintar todo mundo! Sofia, ajuda a gente virando também uma armadura, tá bom? Põe a armadura! A maninha, mas você vai virar essa? Olha! De ouro! É de ouro! Bonito! É de ouro de ouro! E, Nick, qual que você vai usar? Esse daqui! Olha, ele é vermelho de vinho! Gente, todo mundo é pequenininho, a maninha é grande! Vocês são famiguinha! Vamos se juntar! Ai! Eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou colocar... Ai, minha roupa de vinho! Não! A maninha! A maninha caiu! Não! A maninha caiu! Ai, ai! Pega a maninha! De novo! Pega a maninha! Volta aqui a maninha! Pem! Volta aqui, todo mundo! Ativa a velocidade! Vou pegar vocês! Volta aqui! Eu vou ficar fazendo fumaça pra pegar a maninha! A maninha não vai ver nada! Viu! Viu! Ai, caiu de novo! Pega ela! Pega ela, a maninha! Pem! 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 Todo mundo faz fumaça e eu pego a maninha! Pem! 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 Ô, Lucas! Você bateu em mim, Lucas! Pem! 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 Eu tô ganhando! Pem! 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 Torce pra mim, gente! Faz a torcida! Vai, Loquinho! Vai, Loquinho! Vai, Loquinho! Pem! Ai, eu voei! Eu voei! Faça e saia em mim, Safia! Para! Deixa eu levantar! Eu consegui levantar os dois! Eu tô conseguindo levantar até perto! Tira! Tira eu! Tira! Tira! Que eu vou em mim! Ajuda! Vai, agora eu tô... Eu tô... Eu vou colocar outra fantasia! Eu vou colocar outra! Black, isso não é hora de dormir! Não, não, não! Amandinha, agora eu virei sua irmã gêmea, Amandinha! Ah, sua irmã gêmea, tá vendo? Cadê? Sim! Ô, gente! Mas isso é mais forte! Espera só um pouquinho que eu já tô voltando, tá bom? Já tô voltando, tá bom? Tá bom! Eu vou gastar um pouquinho de Robux agora pra ativar a velocidade mais rápida de todas! 3, 2, 1 e... Couprei! Agora eu vou ativar a minha ultra velocidade! Gente! Agora eu corro muito mais rápido! Mais rápido! Sim! Gente, eu acho que agora eu corro tão rápido, mas tão rápido, que eu consigo até escalar um prédio! Escalar um prédio! É um prédio! É um prédio! Sim, amor! Olha, eu consigo escalar o prédio, gente! O prédio! Vou mostrar pra vocês! Aqui, ó! Eu tô andando no prédio! Vamos todo mundo andar no prédio junto? Vamos! Tá bom! Eu tô bem aqui na frente da estátua! A gente vai se preparar pra escalar o prédio! Vem cá, todo mundo! Vamos escalar qual? Escalar qual? Eu vou colocar a minha armadura de flecha e a gente vai escalar esse prédio bem aqui na minha frente, tá bom? Esse bem grande! Tá bom! Tá bom! 3, 2, 1, escalar! Tchau! Uh! Todo mundo conseguiu escalar? Todo mundo? Todo mundo? Tem! Tem que apertar e segurar o botão espaço pra escalar muito rápido! Tá bom! Brum! Nossa! Brum! 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 Eu tô gostando muito desse jogo! Tá bem legal, não tá legal? Também! Eu tô bem! Nath, põe a sua armadura, Nath! Cadê a sua armadura? Ah, eu esqueci! A minha armadura! E agora eu vou gastar mais um pouquinho de Robux pra comprar uma outra coisa legal aqui! Ok! Ah, é de graça! Não tem Robux não, né? Pra colocar o raio! É! Oi, gente! Queria trocar de cor do meu raio! O meu tá rosa! Olha lá! Ô, Sofia, você colocou o seu raio rosa? Seu raio rosa? Ah, olha! Tá tudo rosa! Ah, eu sim! Ô, Sofia! Para de correr, Sofia! Deixa eu ver a sua armadura! Ó, ó! Sofia, tira a sua armadurinha! Tira! Fica sem a armadura! Porque a Sofia é rosinha! E ela tá usando o raio rosinha, né? Tá bonitinha! Sofia, você tá tremendo! Você tá com frio! Tá vizinho! A armadura esquenta! Ô, gente! É porque eu vou ensinar pra vocês! Quando você corre igual, Flash! Aí as outras pessoas não podem saber quem é você, não é? E você tem que esconder o seu rosto! Aí sabe como você esconde o seu rosto? Escondem a sua identidade! Calma! Fazendo assim, ó! Balançando! Aí ninguém vê quem você é, tá vendo? Tá vendo? Aí você corre muito! Você corre, corre muito! E eu quero colocar uma cor bem legal pro meu raio! Eu acho que eu vou pôr vermelho, porque o Loquinha é vermelho! Olha que legal! Olha! Que bonito! Tá bonito, né? Que bonito! Agora eu vou ativar a super velocidade pra mostrar pra vocês o tão mais rápido que eu corro. Ativar! Tá bom, nossa! Olha isso! Tá bom, Lopes! Que rápido! Cadê você? Eu não tô nem vendo o Lopes! Tá muito rápido! É ultra, mega, super rápido! Será que eu consigo subir o prédio mais alto da cidade com essa super velocidade? Vamos ver! 3, 2, 1 e... Sobe! Eu bati na parada! Vou subir de novo! Gostei! Agora consegui! Oi, gente! Será que tem como... Olha onde eu tô! Olha onde eu tô! Olha aqui! Aqui! É uma estátua invisível! Vamos subir no cabeção dela! Vamos! Será que a gente consegue subir no cabeção do bonézinho dessa faça invisível? É, eu subi no chapéu! Tô subindo! Eu cheguei no chapéu! Cheguei! Cheguei! É, tá... Ai, eu caí! Amandinha, você colocou o raio verde? Coloquei! Olha que legal! Agora tá todo mundo com o raio colorido, né? É! É com o raio colorido! Pei! Pei! Pei, Amandinha! Pei! Amandinha, aquela hora você fez eu ficar caindo no chão, não foi, Amandinha? Eu? Não fui eu, não! Foi se a Amandinha você tava com a armadura, então foi o que, Amandinha? Ai, Sofia! Foi você, Sofia! Não foi nada! Não foi nada! Não foi nada! Não foi nada! Ai! Sofia, se não foi você, foi quem então? Foi quem? Foi quem, Sofia? Foi o Lucas! Foi o Lucas! Foi o Lucas! Foi o Lucas! Pei, pei! Pegou o Lucas! Ô, Lucas! Se não foi você, então foi quem, Lucas? Foi a Niki! Foi a Niki, então pega a Niki e todo mundo! Pei! Pegou o Lucas! Ô, Niki, se não foi você, foi quem então? Não sei, quem foi? Foi a Nath! Foi a Nath! Nath! Tô te vendo, Nath! Pei! Bota aqui na... Ai! Pei, pei, pei! Pegou! Ó, gente, vamos brincar de pega-pega? Vamos! Quem me pegar ganha Robux! Valendo! Peguei o Lucas! Peguei o Lucas! Eu tenho o raio vermelho, eu tô no meio da cidade, no meio! Calma! Achei! Achei! Peguei você! Ah, não, seu tecnal, Lucas! Não pega, eu corro muito! Ninguém consegue me pegar, ninguém consegue me alcançar! Eu sou o Loquinho, bem rapidinho! Ninguém vai me pegar! Onde eu vou te separar? Eu tô correndo muito igual o Flash, porque o seu Flash não é seu Flash! Eu vou até colocar agora a armadura do Flash, eu vou colocar a armadura do Flash aqui, ó! Armadura do Flash? Tô colocando aqui a armadura do Flash! Olha lá, que isso! Peguei! Peguei! Não, Nath, não valeu, não! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Não, Nath, não valeu, porque eu tava vendo um amiguinho! Valeu sim! Cadê o notebook? Não! Não, Nath, não valeu, porque eu tava parada, colocando a minha fantasia, conversando com ele! Não, Nath, não era não, Nath! Vai ter que dar, Loques! Eu vou ter que dar, eu perdi, eu perdi, eu perdi! Perdeu! Tá bom! Vou dar! Aê! Oi, gente! Será que a gente consegue fazer pula-pula em cima dos prédios? Será? Vamos todo mundo nos reunir aqui na estátua, pra gente fazer o planejamento, de dar pulos nos prédios e fazer barco nos prédios, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom! Nesse prédio bem aqui do lado, que é muito grande, tá vendo esse aqui, ó? Esse aqui! Sim! Vamos todo mundo subir no topo dele! Três, dois, um, sobe! Tá bom! Uuuu! Vem todo mundo, vem! Olha que legal os raios, todos os raios coloridos! Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Cadê? Cadê? Aqui, ó! Sabe, Sofia? Agora vamos pular pra esse prédio do lado. Pula! Pula! Cuidado, Sofia! Vai devagarinho! Agora pula no outro prédio! É cair! Pula! Uuuu! Será que a gente agora consegue pular essa rua, atravessar essa rua e chegar naquele outro prédio ali na frente? Será? Ah, eu acho que eu gosto de pular! Vamos tentar! Não conseguiu, vou tentar de novo! Eu vou tentar de novo e agora vou conseguir! Pega impulso! Aê! Que legal! Gente, será que a gente consegue pular bem aqui naquele prédio, bem ali da frente? Naquele ali, ó, da frente! Calma! 3, 2, 1 e... Valendo! Aê! Aê! Que legal! Fomos muito longe! Aê! Sim! Aê! Eu acho que nós estamos parecendo o Flash Homem-Aranha, né? Porque a gente consegue subir em cima do prédio muito rápido! Sim, ficamos pulando, escalando! Gostei! Agora eu quero ir pro prédio mais alto da cidade! Qual o prédio mais alto da cidade? Onde é? Eu sei! Eu já sei! É aquele bem ali na frente! Vocês estão vendo ali, ó? Lá no final da rua! Lá no finalzinho! Tá vendo? Mas é muito longe! É muito longe! Vamos tentar chegar lá? Gente, eu não falei já! Eu não falei já! Estou indo na frente! Volta! Um, dois, três e... Já! Valendo! Alguém me empurrou! Não gostei, não! Valendo! Agora sobe! Vum, 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 vum! Ui! Ai, eu ganhei! Chegamos no prédio mais alto da cidade e nos divertimos bastante! Super! Vum, 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 vum!